Oi galera, como é que vocês estão? Preciosidades. Gente, eu vou deixar só uma reflexão aqui, não sei, assim porque... Tava pensando aqui, sabe? Será que o ser humano é capaz de... De matar, de... Judiar de um bichinho, só porque não gosta da outra pessoa, né? Eu quero acreditar que não, né? Como minha mãe falou, né? Será que não foi a vizinha que... Que... Fez mal pro bichinho, né? Eu falei, eu não sei, né? Porque a gente não pode julgar ninguém. Só quem pode julgar é Deus, né? Se ela tiver feito isso, Deus tá vendo tudo, né, amores? E minha mãe falou assim, se ela tiver feito isso, ela vai pagar com a mesma moeda. Eu falei pra ela que não devemos desejar o mal pra ninguém, né? Mesmo que a pessoa... Mesmo que a pessoa faça o mal pra você, você jamais deve retribuir com a mesma moeda, né? Desculpe, gente, minha cara de inchada, assim, é porque eu não dormi essa noite. Estava bem pensativa. E é isso, eu acredito, assim, que o ser humano, não sei se ela é capaz de... Que a filha dela falou assim, cadê o gatinho? Eu falei, o gatinho não tá mais aqui, não. Ele faleceu, né? Aí ela tá, aí entrou pra dentro. Eu não acredito que a pessoa, né, chega ao ponto de judiar de um bichinho inocente, né? Aí você pode perguntar, ah, mas você tá assim por causa de um gato, gente. Não é só um gato. Ele fazia parte da minha família, fazia parte do canal. Era uma pessoa, assim, que eu... Uma pessoa, não, animalzinho que eu gostava muito, sabe? E vai fazer muita falta, mas... Minha reflexão hoje é... Será que o ser humano é tão ruim, assim, ao ponto de... Fazer mal um anjo, né? Um animalzinho? Eu quero pensar que não, gente. Por mais que as pessoas falem, ah, foi ela, foi ela, mas... Eu acredito que... A pessoa não pode julgar, né? Julgamento só pertence a Deus. Mas eu estou triste. E eu coloco tudo nas mãos de Deus. Que seja feita a vontade dele, né? Então é isso, meus amores. Desculpa aí o desabafo. Todos com Deus. Tchau.